Eduardo Costa fez o seguinte, ele deu uma entrevista especial pra gente, ele que lutou muito pra ajudar a família que era muito pobre, vendeu picolé, verdura, dirigiu caminhão, mas nunca desistiu do sonho de cantar e de tocar. Por isso, o repórter João Vitor Guedes bateu um papo com o Eduardo Costa e conta a história de um dos maiores cantores sertanejos desse país. O Eduardo Costa é sucesso em todo o Brasil, mas toda essa história começou aqui em Goiânia, né Eduardo? Então você se sente em casa. O cara começou em Goiás, né? O meu primeiro show em Goiás foi em Quirinópolis, Quirinópolis ali, na divisa aqui do estado, perto de Rio Verde ali, Quirinópolis, né? Começou em Quirinópolis, o meu primeiro show foi em Quirinópolis, o meu segundo show foi em Rio Verde e depois foi em Porá, no estado de Goiás. Foi os três primeiros shows meus dentro do estado. E eu estava estourado. Meu primeiro sucesso foi dentro de Goiânia. Eu comecei a fazer sucesso dentro de Goiânia, na rua, naqueles porta-maras de carro. E aí, eu comecei minha carreira aqui dentro de Goiás, cara. Comecei a entrar dentro das capitais do Brasil, né? Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, o cantor se espelhou em grandes nomes da música sertaneja. André Andrade, Irmãs Freitas, Calita e Baduí, Trio Parabilhões, que é povo antigo mesmo, Matão e Monteiro, os artistas mais antigos da música goiana. O próprio Gene Geno, que sempre cantou muito no estilo goiano, essa coisa mais parecida com o estado de Goiás. E eu só comecei aqui. O café é uma coisa que não pode faltar em lugar nenhum, assim, que eu esteja. Eu sou viciado em café. Gosta de um café? Gosto de café. E todo mundo que chega, eu ofereço café. Café e cachaça. Eduardo Costa, além da música, é apaixonado por cavalos. Em Minas, o artista tem um Aras e o grande companheiro dele é o Baru, um manga larga machador. Além das apresentações solo, você tem um projeto de muito sucesso também com o Leonardo, que virou um cabaré total, vamos dizer assim, né? Exatamente. O cabaré foi um fenômeno, um projeto que eu, mas o Leonardo lançamos para durar um ano. Ele durou três anos. Nós só paramos o cabaré porque a gente precisava cuidar da carreira, né? O Leonardo cuidava da carreira dele, eu cuidava da minha. E as pessoas até, assim, ficam perguntando o que aconteceu, vocês brigaram, vocês... Não, nada disso. Eu, mas o Leonardo, a gente só paramos o cabaré porque tinha que parar, porque não tinha jeito. A gente tinha que tomar conta da carreira nossa. E a gente queria que o cabaré terminasse no auge, e não terminasse o projeto que foi caindo, 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 não. Nós terminamos o cabaré no auge dele, entendeu? Se a gente quisesse estar fazendo o cabaré esse ano, estaríamos fazendo normalmente, ganhando muito dinheiro, graças a Deus, mas não gostaríamos que o projeto acabasse, que a gente não agradasse as pessoas, que as pessoas deixassem de gostar. E foi isso que nós fizemos. Olha, está na hora de parar e a gente espera daqui dois, três anos voltar com o cabaré.